O Everton Gonçalves de Jesus, o nena de 27 anos, foi preso no começo da tarde. Ele foi localizado pela polícia militar em Balneário de Carapebus, na Serra. Os militares faziam patrulhamento de rotina no bairro quando foram informados onde o suspeito estava. Quem passou a informação foi um outro policial que estava de folga. Os militares foram até a Rua das Acácias e lá encontraram o Everton em um bar. Eles fizeram a revista e, por meio dos ciodes, descobriram que o rapaz era procurado pela polícia. Segundo a polícia, o jovem é suspeito de ter matado a pastora Delci Rosa Bergaminho no final do ano passado. O crime aconteceu dentro desta igreja, também em Balneário de Carapebus. A vítima conversava com outras três pessoas no final do culto, quando foi surpreendida pelo criminoso, que chegou atirando várias vezes contra ela. Tamanha brutalidade chocou os amigos da pastora. Para mim é inacreditável, pela pessoa da Delci que eu conheço. Particularmente, eu não vejo motivo para isso. Você não vê ninguém no bairro de Bairro falar mal da irmã Delci. Todo mundo conhece, não só Balneário, né? Mas outros bairros, todo mundo conhece quem é a missionária Delci. Uma pessoa generosa que sempre me ajudou. Podia ser de madrugada, eu estou precisando de você agora. Ela não media esforço, ela ia lá, ajudava. Qualquer pessoa que chegava aqui no portão dela pedindo ajuda, ela nunca fechou a porta, ela nunca negou. A vítima chegou a ser socorrida pelo marido, mas não resistiu. A suspeita é de que a pastora tenha sido assassinada por cobrar justiça após a morte do filho mais velho. O rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi assassinado um ano antes. Quem conhecia a pastora não acredita nesta hipótese. Ela é uma pessoa assim que, como mãe, se abateu, mas ela sempre se pede de Deus. Deus sempre é aquele que sabe julgar aquilo que o ser humano planta, né? Ele colhe aqui na terra, seja ele bom, seja ele ruim. E ela nunca, sempre eu conversei com ela, nunca falou comigo, ah, defino, é que essa pessoa vem pagar aqui na terra, não. Ela é ao contrário. Ela perdoa e ora para que ele venha a ser salvo. Quem fez isso com os filhos dela, que venha a ser salvo. Porque essa é a visão dela, entendeu? Ela não guarda aquele rango. Ela não guarda aquele rango.